Bom dia, meus amores, tudo bem? Mais um dia de aula, né? Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio e hoje tem mais uma coleguinha fazendo aniversário. Nosso mês de maio tá repleto, né? De aniversariantes. Hoje é a vez da nossa florzinha Camille, Camille, né? Hoje ela completa mais um aninho de vida e a tia também quer deixar uma pequena homenagem, desejar muita alegria, muita saúde, muita paz. Que o papai do céu possa te abençoar, você, seu irmãozinho, sua família toda, tá bom? Que logo a tia tá morrendo de saudade, né? Não veio a hora de poder abraçar vocês, né? Não só você, mas com todos, tá bom? E a tia quer desejar tudo de bom na sua vida, tá? Que o senhor possa te iluminar cada vez mais, tá? Parabéns, um beijo da tia. E hoje a nossa aula é de arte, né? Vocês vão pegar, abrir o livro lá na página 31. Nós vamos fazer até a página 32, tá ok? Só que nós vamos fazer de um modo diferente, tá? Nosso conteúdo é pincel, né? A tia vai fazer a leitura do conteúdo, vai explicar pra vocês, vai mostrar algumas imagens, vamos falar sobre o pincel, tá bom? Aí depois que você, que a tia passar todas as informações, vai fazer essa leitura, aí a tia volta pra explicar a atividade, ok? Veja este trabalho de Edmar Gonçalves. Esse é um estudo para uma obra do artista. Nesta pintura, ele pode trabalhar de modo preciso, utilizando a tinta preta sobre o papel branco. Conseguiu um trabalho muito original, sem se preocupar com resultados. A tinta nanquim, além de pincéis, é encontrada mais comunente em canetas. Que tal experimentar um trabalho livre assim? Vamos deixar nossa pintura descomprometida com a realidade? Queremos falar sobre o pincel. O termo pincel refere-se a uma variedade de instrumentos manuais, dotados de pelos, cerdas, fios ou outros filamentos fixados na extremidade de um cabo próprio. Vejamos mais exemplos das obras de artes do autor. Aqui nós temos a Femali Wairon. E por último, o Guerreiros Dupla. Conseguiram entender um pouquinho, né? Essa obra que a gente falou, que a tia leu para vocês, né? O trabalho com o pincel, né? Agora é a vez de vocês. Você vai ser o artista e vai desenhar uma obra de arte lá na página 40, na página 32, tá bom? Vocês vão desenhar para a tia aqui. Deixe aqui registrado o seu trabalho. O material está com vocês, né? O pincel, as tintas guache. Vocês vão fazer uma arte bem legal aqui, tá bom? A nossa aula de artes só vai ser até essa página, página 32. Depois que vocês fizerem a arte, o desenho bem bonito e pintou bem lindo para a tia, vocês vão mostrar para mim, tá bom? Pode tirar a fotinha e enviar para a tia, tá? Tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui, só até essa página, ok? Beijo, até a próxima. Olá! Vamos para mais uma aula, né? Agora é de ética, tá certo? Pega um livrinho de vocês de ética para a gente iniciar a aula. Está escutando essa musiquinha no fundo? Tem tudo a ver com o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tá? Lá na página 38 e 29, nós vamos realizar até 43, tá? O assunto de hoje é ser criança, direitos, tá? Acompanhe para a tia a leitura aqui, do primeiro ponto que a tia vai pontuar aqui, ok? Desde pequeninos, como já falamos antes, somos registrados e temos a nossa certidão de nascimento. Somos, então, considerados cidadões, pertencente à sociedade. Portanto, se já somos cidadões, também temos os direitos de cidadania. Então, esses direitos estão garantidos na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Para que vocês possam entender melhor, a tia vai explicar. Em 20 de novembro de 1959, foi aprovado pela ONU, Organização das Nações Unidas, a Declaração dos Direitos da Criança, tá? E quais são esses direitos, tia? Eu vou ler para vocês, tá? Prestem atenção, a tia vai ler esses direitos para vocês, tá? Observem a leitura e acompanhem. Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Direito à especial proteção para seu desenvolvimento físico, mental e social. Direito ao nome e a uma nacionalidade. Direito à alimentação, moradia, assistência médica adequada para a criança e a mãe. Direito à educação, aos cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Direito ao amor, à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Essa educação gratuita é por educação, é por parte do Estado, tá? O Estado brasileiro, ele tem que fornecer a educação gratuita nas escolas públicas. Direito a ser socorrida, em primeiro lugar, em caso de catástrofe. Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração ao trabalho, não ao trabalho infantil, não é mesmo? Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade, justiça, justiça entre todos. Observaram a leitura? Além desses direitos que a gente acabou de ler, aqui no Brasil temos outro documento, tá? Que é chamado de ECA. É um nome estranho, né? ECA. A gente até colocou aqui pra explicar melhor. Tá? Esse aqui é outro documento. ECA. As iniciais. Estatuto, criança e adolescente. Tá? Esse documento foi criado aqui no Brasil pra proteger esses grupos de pessoas considerados um grupo vulnerável. Tá? Essas pessoas, adolescentes e as crianças. Tá bom? Então, esse documento foi criado pra proteger quais são esse grupo vulnerável, né? Aquelas crianças que são exploradas, né? Que trabalham, né? O trabalho infantil. Então, esse documento serve pra garantir o direito da criança e do adolescente. Tá ok? Aqui no Brasil. Aí a tia vai passar um vídeo complementando tudo isso que a gente acabou de falar, de ler, né? De conversar, tá bom? Pra que vocês possam entender a importância de vocês. Tá ok? A tia já volta pra explicar a atividade, tá bom? Toda criança tem o direito de bem viver Sem preconceito de raça, de crença ou de cor, direito de ser livre, ter um homem e uma nação. De ser protegida, pra crescer, ser um bom cidadão. Direitos da criança, vamos todos defender, se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Direitos da criança, vamos todos defender, se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Toda criança tem o direito de ter uma família Tem a moradia e amor, respeito e educação Direito à saúde, ao lazer e alimentação E se for especial, mais cuidado e compreensão Direitos da criança, vamos todos defender, se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Direitos da criança, vamos todos defender, se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Toda criança tem o direito de não trabalhar Não pode ser explorada, oprimida ou usada Mas pode aprender, mas pode aprender, a viver a solidariedade, semear a paz, pra acolher a fraternidade. Direitos da criança, vamos todos defender, se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Direitos da criança, vamos todos defender, se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Todas as pessoas são amadas por Deus E todos têm o direito de viver e ser feliz Mas as crianças precisam de mais cuidado e atenção Salvem as crianças do nosso país Salvem as crianças do mundo inteiro Agora, lá na página 39, a tia vai ler a primeira atividade pra gente realizar, tá ok? Leia em dupla cada um desses direitos. Isso, leia em dupla, a gente ia fazer na sala de aula, tá bom? Mas não tem problema, cada um vai ler, tá? E depois vocês vão circular o que não entendeu Pra que depois a gente pode voltar essa aula aqui e a gente explicar novamente, tá bom? Aí em seguida, vocês vão copiar Em seguida, copia abaixo o direito que você mais gostou Na linha de baixo, você vai colocar o decreto, o direito que você mais gostou, tá bom? Lá na página 40, a número 2 Toda criança tem direito de ter o nome, de crescer em um país que possa chamar de seu, né? Pergunte a seus pais a história do seu nome e escreva abaixo resumidamente Vai ser bem legal, né? Esse papo com a mãe, com o pai, quem foi que escolheu o nome, né? Bem legal Número 3 Ordene as sílabas e descubra os documentos de que a criança precisa Aí tem o nome de um documento seu aí Tá tudo embaralhado, você vai desembaralhar e vai formar o nome do documento, tá bom? B A mesma forma, outro documento São três documentos, quatro documentos no caso, né? Que vocês vão desembaralhar e vai identificar pra tia Na página 41, toda criança tem direito a se alimentar bem Quatro Circule os alimentos saudáveis, tá? Para a criança Olha aqui quantos alimentos tem Você só vai circular aqueles que são saudáveis, tá bom? A cinco O que acontece com a criança que não se alimenta bem Porque não tem o que comer e mora na rua? Né? Que coisa ruim, né? Infelizmente ainda tem crianças que não tem essas condições, né? Não tem nenhum alimento pra se alimentar, infelizmente, né? Aí você vai colocar Com a criança que não se alimenta bem Por que em casa se acostumou a comer lanchinhos? A tia vai repetir a pergunta A número 5 O que acontece com a criança que não se alimenta bem Porque não tem o que comer e mora na rua? É uma pergunta, né? E como a criança que não se alimenta bem? Porque em casa se acostumou a comer lanchinho Aquela criança que tem o que comer Mas só come aquelas besteirinhas, né? Então vocês vão responder pra tia Número 6 Cole figuras de alimentos saudáveis E crie uma frase sobre este assunto em seu caderno A número 6 Vocês podem estar colocando as figuras Lá no caderno de matéria Na matéria de ética, tá bom? Não esqueça Na matéria de ética, tá bom? Ah, lá na página 42 A número 7 Toda criança tem direito à moradia, tá? Vocês vão completar o desenho Garantindo que toda criança tem o direito de uma moradia E tem um desenho bem bonito Vocês vão completar A número 8 Responda Desculpa, ainda é a 7, né? Responda Letra A Você mora em apartamento ou em casa? Tá? Descreva o seu ar B Escreva um ponto de referência Que fica mais próximo da sua casa Ou apartamento Às vezes tem vários pontos, né? Assim, um mercado Uma farmácia Que você pode indicar Tá? Lá na página 43 Na número 8 Leia com atenção e responda A tia vai fazer a leitura Sem casa Tem gente que não tem casa Mora o Léo Debaixo da ponte No céu a lua espia Esse monte de gente na rua Como se fosse papel Gente tem que ter onde morar Um canto Um quarto Uma cama Para no fim do dia Guardar o corpo cansado Com carinho Com cuidado Que o corpo E a casa dos pensamentos Que o corpo É a casa dos pensamentos Tá bom? Aí a letra A Por que para a autora A gente tem que ter Aonde morar E guardar o corpo Cansado Com cuidado Uma resposta pessoal Tá? Você que vai responder direitinho Com as suas palavras B No seu entender O que significa dizer No céu A lua Espia esse monte de gente Na rua Como se fosse papel Aí você vai explicar Para a tia Tá? Esse trecho aqui Do texto Tá bom? Nós vamos fazer Só até a página 43 Hoje Tá? Depois a gente vai dar Continuidade a esse conteúdo Vamos falar mais Sobre os direitos Da criança Tá bom? Mas a aula de ética Hoje acaba por aqui É só É só É só Até essa página Página 43 Tá bom? E não se esqueça Que vocês são muito importantes Para todos nós Viu? Um beijo Até a próxima aula